Rafael Zeferino Pitanga Boa águia careca agora que essa discussão sobre o fim do 6x1 deu pra ver bem o cidadão do deixa disso e que são contra mudança muito longa Ih, rapaz, Rafael, que bagunça que ver essa mensagem, mas eu acho que eu te entendi, cara sobre o que eu falo da mentalidade do deixa disso, né? A mentalidade do deixa disso ela é muito inerente ao brasileiro e tal mas é que o lance é que assim, ó, tu já tem conversas de deputados que assinaram, né, pela deram voto pra que a PEC tramite na Câmara, mas eles mesmos já disseram em bastidores que vão votar contra então houve uma pressão pra que o tema seja pautado mas ao mesmo tempo já estão dizendo ah, mas a gente não vai votar nesse negócio e aí já começaram a dar umas ideias, umas contrapropostas que são piores, eu espero que ninguém seja trouxa de cair, e às vezes as pessoas caem, né? Uma das contrapropostas a escala 6x1 que já tá começando a surgir, essa contraproposta, que fique bem claro não veio por parte da Erika Hilton não veio por parte de PSOL, PT, não veio pelo Centrão, né? Pela galera do Centrão a contraproposta é transformar a gente nos Estados Unidos, ou seja pagar por hora pagar por hora é surreal mas é surreal porque pagar por hora, galera, sabe? estabelecer remuneração por hora é o sistema pra sepultar de vez qualquer tipo de benefício trabalhista, cara porque olha só quando você recebe por hora não existe atestado médico veja, até o empregador se ele for uma pessoa do bem que ele quer mesmo vamos pensar no patrão vilão o cara realmente fala não, beleza, tu tá gripado fica em casa e eu te pago eu te pago quanto? porque se o teu trabalho é por hora e tu ficou gripado a tua gripe não conta a hora então tu deixou de trabalhar e não dá nem pra contabilizar qual é o tempo que tu deixou de trabalhar porque hoje é claro, né? tu deixou quantas hoje tu consegue ver quantos dias de trabalho o afastamento deixou e depois se completa 14 dias se não me engano daí tu tem que entrar pelo INSS aquela coisa toda mas uma lógica de por hora não tem, cara não tem se você ficou doente foda-se, né? você para de ganhar dinheiro tu não vai ter qualquer tipo teu salário vai acabar ali acabou, não tem? mesmo o empregador sendo gente fina ele não vai conseguir nem sequer te dar um dinheiro ele vai te dar uma esmola se ele quiser se ele for legal ele vai te dar um troco ali mas assim, tipo sabe? e outra coisa por exemplo eu acho foda a pessoa pegar os Estados Unidos como modelo os Estados Unidos é um país que primeiro é diferente do Brasil então querer copiar o Brasil sempre é uma merda querer copiar o Brasil enfim, querer copiar o Brasil também é uma merda se alguém quiser copiar o Brasil é uma merda assim como a gente querer copiar outros países cada país é um país cada cultura é uma cultura não dá pra gente ficar querendo enfiar o modelo X na sociedade Y mas enfim nos Estados Unidos esse negócio de remuneração por hora gera um custo fodido sabe? num que setor? na área da saúde já que eu falei agora de atestado médico sabe por quê? porque as pessoas estão doentes e vão trabalhar e como elas vão trabalhar doentes elas acabam muitas vezes por isso que lá não tem um SUS da vida vocês já sacaram? por que lá não tem um SUS da vida? porque o modelo de trabalho dele se for ter um SUS da vida o SUS o SUS se torna impagável porque as pessoas lá trabalham doente e lá tu vai e uma pessoa que trabalha doente além de ela ficar mais doente ainda porque ela não tá repousando como ela deveria muitas vezes ela tem uma doença contagiosa e ela contagia todo mundo no ambiente de trabalho porque ela foi trabalhar doente porque ela precisa ir trabalhar doente então por exemplo quem trabalha com comida cara você tá bem feliz na sua casa você perde seu iFood o seu iFood veio todo espirrado tossido porque a pessoa se ela tá trabalhando se ela ganha por hora ela tá ali trabalhando doente ah basta botar uma máscara não às vezes não é o suficiente e muita gente não põe então isso tem um custo isso tem um custo em termos de saúde pública que é estratosférico então assim não se engane esse papinho esse papinho de querer remunerar por hora é um cavalo de Troia que assim sabe aquela coisa do dominó assim vai indo um pega vai cair no monte de coisa vai culminar no fim do SUS anotem o que eu tô falando profecias do Tiling que esse papinho de ganhar por hora vai terminar no fim do SUS porque o SUS vai se tornar impagável espero que ninguém caia nessa de se encantar por remuneração por hora porque aí sim aí é pra aí é pra dar testado de burrice pra quem se encantar com isso eu até entendo que às vezes pra determinadas profissões muito específicas remuneração por hora é vantajoso mas de resto assim pra grande maioria das pessoas e pra sociedade como um todo tu gera um problema cara já falei aqui tu gera um problema de saúde pública remuneração por hora afeta a saúde pública sacou? não funciona não funciona gera custo em outros lugares em termos de produção de riqueza do país você perde dinheiro pra um país como o Brasil que tem o SUS aí o Brasil teria que fazer o que? pra virar mesmo nos Estados Unidos já que vai remunerar por hora também não tem um sistema de saúde pública se você é pobre e você tiver qualquer tipo de problema você vai ter uma dívida impagável com os hospitais agora também não se engane outra estratégia de assustar com isso é fazer com que a esquerda recue e fique no seu lugar porque tu fala ah vamos diminuir a escala 6x1 aí eles falam então vamos pagar por hora quer fazer mil vezes pior acho que uma hora que todo mundo se assusta sabe? é uma lógica de assustar e papapá pra tudo voltar pro mesmo lugar ou seja manter a escala 6x1 é o famoso ah é menos mal não eu acho que tem como avançar nesse negócio acho muito poucas as chances vai demandar de muita muita pressão popular mas eu assim eu gostaria de estar sendo otimista sacou? eu não tô eu não tô otimista de que isso vai avançar talvez um benefíciozinho aqui a colar possa avançar mas uma mudança assim substancial na escala 6x1 eu acho pouco provável infelizmente eu acho pouco provável mas eu também não tô falando isso pra ninguém desanimar eu acho que tem que continuar em cima mas acho pouco provável até porque eles já estão com umas contrapropostas malucas né? que é também que entre outros motivos você é pra botar medo Pedro Guilherme Leite Botelho boa noite Link vim um corte você dizendo que é a favor da abolição do trabalho gostaria de saber mais sobre essa sua visão não é simples eu é simples como é que a gente faz isso eu não sei eu tô falando como um princípio o famoso como é que a gente faz eu não sei aí tem que ter gente mais inteligente que eu pra falar isso mas eu sou a favor de que a gente não tem que trabalhar não obrigado sabe? ah não tem um monte de máquina aí produzindo? põe as máquinas pra produzir tudo então a gente faz o que a gente tá afim a gente vai acabar trabalhando igual porque a gente fica entediado de ficar parado só que daí a gente não não se mata daí se trabalhando assim basicamente o que eu quero dizer é o seguinte pra não ficar tão utópico eu sou a favor de desvincular renda de trabalho eu acho que as pessoas tem que ter uma renda é a ideia da renda básica universal vai por aí eu acho que todo mundo tem que ter uma renda só que eu não sou a favor de renda assim ah tipo o Bolso Família não eu tô falando de você ganhar 5 mil reais por mês fim 5 mil, 6 mil, 7 mil reais por mês eu tô falando de um salário assim base salário base esse seria o salário mínimo você ganha isso por mês pra não trabalhar isso você ganha pra não trabalhar se você for trabalhar você pode ganhar mais e não é uma coisa substituir a outra você continua ganhando esses 5 mil vamos supor que seja 5 mil reais aí você arranjou um serviço ali que você faz porque gosta mas nem paga tanto sei lá paga 500 pilas então agora você vai ter 5 mil e 500 eu sou a favor da abolição do trabalho fim ah mas como é que vai fazer bom aí os outros me digam faz o robô faz o caralho sei lá mas sou a favor da abolição do trabalho os anarquistas sempre defenderam isso né que aliás esse também é um dos pontos às vezes de treta entre os marxistas old school e os anarquistas né porque pro marxismo mais ortodoxo a categoria a categoria trabalho a figura do trabalhador ela é muitas vezes uma figura que por mais que em marx apareça de maneira crítica ela muitas vezes acaba no discurso corriqueiro do ativismo político ela acaba sendo uma categoria meio romantizada né ah porque eu sou trabalhador porque o povo trabalhador em defesa do trabalhador agora mesmo nesse papo da escala seis por um então assim o trabalhador ele é uma uma identidade uma identidade que acaba sendo enaltecida e a defesa do trabalho ela ainda é vista como fundamental e muitas vezes os anarquistas vão na direção de não foda-se foda-se isso tudo o anarquista não defende o trabalhador o anarquista não defende o trabalhador porque o anarquista que é o fim do trabalho entendeu mas claro também tem vertentes do anarquismo mas isso eu já vi assim presenciei mesmo sabe briga entre anarquista e comunista que as vezes ia um pouco nisso assim eu tinha o trabalho como um tópico mas isso eu teria que eu mesmo teria que estudar mais pra dissertar melhor mas é engraçado que é um conflito que eu vejo aparecendo em diferentes épocas isso aconteceu nos anos 30 isso aconteceu nos anos 60 isso aconteceu nos anos 80 ou seja de teó filósofos da época pensadores da época ou comunistas ou anarquistas e eles meio que sabe assim meio que um rosnando pro outro por causa da defesa ou não do trabalho agora no final eu sempre falo sempre bom lembrar lá no fim todo mundo defende a mesma coisa a briga as vezes muito é pelos meios esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do quadrinhos da sarjeta todo domingo à noite por volta das 9 e meia geralmente então curta e compartilhe este vídeo e se inscreva lá no quadrinhos da sarjeta assim como aqui no corte da sarjeta pessoa vagabunda e e e e